E diz lá no início, o evangelho e o espiritismo será uma árvore desvitalizada. O espiritismo é ou não é a revivescência do cristianismo? Se é, o evangelho está acima de tudo. Por isso, eu peço permissão para contar um caso muito rápido. Conversando com o Geraldo Lemos, lá em Belo Horizonte, o Chico, uma pergunta que o Lemos fez para ele, ele falou, Geraldine, acontece uma coisa estranha comigo, eu tenho o evangelho segundo o espiritismo de memória. Aqui, querendo ou não, estou dizendo que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. Por que é que o Chico tinha de memória o evangelho segundo o espiritismo desde os cinco anos de idade em Pedro Leopoldo? É uma prova inegável, é uma prova incontestável, que os dois são uma única, são uma só individualidade. Engraçado que eu não ia tocar nesse assunto, mas depois de ler essa frase, não tem jeito. E depois de contar esse caso, que o Chico, aos cinco anos de idade, tinha de memória a integrar o evangelho segundo o espiritismo, nós não temos outra saída, senão aceitar, alto e bom som, que os dois são a mesma individualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto